É hora do blackout, é hora do blackout, é hora do blackout, não acenda seu celular DJ Buga tá no baile, a putaria vai começar Apaga, apaga tudo, apaga tudo Lucas Martins, BJ, Lucas Martins A espena aqui do baile gosta de fudu Apaga, apaga tudo, apaga tudo A espena aqui do baile gosta de fudu Lucas Martins É no escurinho Foda, 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 foda É hora do blackout, 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 é Eu tô comendo as pipéquinhas da Coab E todas elas querem sentar pra mim Eu tô comendo e botando com maldade E na sequência o Aladim te dá leitinho E eu tô comendo e botando com maldade E os amigos, mamãe E os amigos, mamãe E os amigos, que o nome é um dão Ligê, Ligê, Ligê Pode ter um cintão, Ligê, Ligê E o nome é um dão Ligê, Ligê Pode ter um cintão, Ligê Ligê, Ligê Amigado é bem É hoje que tu fode, cara Tropa do mantém É hoje que tu fode, cara Tropa do mantém Não voa, não voa Não voa Não voa Não voa Você é maluca E isso não te assusta Pegou a visão de longe da minha croque Na cintura Sei que você percebeu que eu tô de peça, né? Um tom raça a checa Daça a checa Se envolveu com criminoso O frente da favela Daça a checa Daça a checa Se envolveu com Ligê O C I'm one, O C I'm one, O C I'm one, O C I'm one